A Aurélio Agostinho nasceu em 354, no norte da África, de mãe cristã e pai pagão. Foi educado para ser um orador e depois teria lecionado retórica em sua cidade natal, mas também em Cartago, em Roma e em Milão, lugar onde passou a ocupar posição de prestígio. Por um tempo, Agostinho seguiu a doutrina maniqueísta, aquela religião que considera o bem e o mal como forças duplas, adversas, que regem o universo. Mas, influenciado por Ambrósio de Milão, foi atraído para o cristianismo e, em 386, após uma crise espiritual, sofre a sua conversão. Ele abandona a carreira e passa a dedicar-se à escrita de obras de natureza cristã e filosófica. Agostinho, em 395, tornou-se bispo de Ipona, no norte da África e manteve o posto pelo resto da vida, morrendo ali aos 75 anos, no momento em que a cidade era sitiada e saqueada por vândalos. Agostinho, Santo Agostinho, tinha interesse particular sobre a questão do mal. Se Deus é inteiramente bom e todo-poderoso, por que há o mal no mundo? Perguntava-se. Para cristãos como Agostinho, assim como para os adeptos do judaísmo e do islamismo, esse era e ainda é um problema central. Isso ocorre porque transforma um fato óbvio sobre o mundo, que é o de que ele contém o mal, em um argumento contra a existência de Deus. Agostinho foi capaz de responder a um aspecto do problema com uma certa facilidade. Ele defendeu que, embora tenha criado tudo o que existe, Deus não criou o mal, porque o mal não é algo, mas a falta ou a deficiência de algo. Por exemplo, o mal padecido por um homem cego é a sua ausência de visão. O mal em um ladrão é a falta de honestidade. Agostinho, portanto, tomou emprestado esse modo de pensar de Platão e seus seguidores. Mas ele também precisava explicar por que Deus teria criado o mundo de tal maneira a permitir que existissem esses males, essas deficiências, essas faltas naturais e morais. Ele argumentara que, para que Deus criasse criaturas racionais, pensantes, como nós, seres humanos, ele tinha de lhes dar pelo menos uma coisa, o livre-arbítrio. E para ele, ter livre-arbítrio significa ser capaz de escolher, inclusive escolher entre o que é o bem e o que é o mal. Por essa razão, Deus teve de deixar aberta a possibilidade de que o primeiro homem, Adão, o Adão bíblico, escolhesse o mal em vez do bem. E, de acordo com os próprios relatos do livro sagrado, foi isso que aconteceu, já que Adão desobedeceu a ordem de Deus e comeu o fruto da árvore do conhecimento. O argumento de Agostinho se sustenta mesmo sem se referir à Bíblia. A racionalidade é a capacidade de avaliar as escolhas por meio desse processo chamado raciocínio. E o processo de raciocínio só é possível onde há a liberdade de escolha, incluindo a liberdade de se escolher também o errado. Santo Agostinho também sugeriu uma terceira solução para o problema, convidando-nos a ver o mundo como algo belo. Ele dizia que, embora exista o mal no universo, este contribui para um bem total, que é o maior do que poderia existir sem o mal. Exatamente como a dissonância na música pode tornar uma harmonia mais agradável, ou fragmentos escuros contribuem para a beleza de um quadro. Desde Santo Agostinho, a maioria dos filósofos cristãos tem abordado esse problema, que é o problema da natureza, do mal no mundo, usando abordagens agostinianas, enquanto os seus oponentes usavam a abordagem de David Hill. E apontam para fragilidades, como alguns argumentos contra o cristianismo. Chamar a doença de ausência de saúde, por exemplo, parece um jogo de palavras. A doença pode se originar de uma deficiência de algo, mas o sofrimento do doente é real o suficiente. E como o mal natural, tais como terremotos e pragas, são explicados. Como o mal natural é explicado. Alguém sem uma crença anterior em Deus pode argumentar que a presença do mal no mundo prova que não há um Deus todo poderoso e benevolente. Mas, para aquele que já acredita em Deus, dizia Agostinho, os argumentos devem conter a resposta. Tchau. Tchau. Tchau.